E aí galera, beleza? Leo Bordes na área. Vamos fazer um vídeo aqui ensinando a deixar a sua TV Box mais rápida, tá? Deixar ela mais levezinha aí, pra melhorar o desempenho dela, beleza? Eu atualizei recentemente a minha, pra quem viu, eu deixei um vídeo aí, né? Da atualização do Android 6.0 pro 7.1. Ficou bem melhor, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando as diferenças. Mas se o seu Android não é 7.1, se é o 6.0, também dá pra fazer essas atualizações, essas configurações aí, que fica bem melhor, beleza? Já deixa o like aí pra me ajudar. E olha no canal aí depois, que tem muitos vídeos sobre TV Box, tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa, vamos excluir os apps que não vai usar, beleza? Vamos lá. Você vai vir aqui em Settings. Apps. E vai começar a excluir, né? Vamos lá, Facebook primeiro, mais de 200 MB. Desinstalar, ok. Pronto. Agora vamos vir aqui, procurar esse tal de móvel aqui, ó. Mais de 70 MB, desinstalar. Twitter, mais de 80 MB, desinstalar. Beleza. Vamos vir aqui agora. Agora desinstalar esse GoLive também, que ele era um aplicativo que você podia ver TV do mundo todo, ao vivo, né? Só que ele teve uma última atualização, e depois dessa atualização, só pago. Tem que pagar. Então, não compensa não. Vamos instalar ele aqui. Ok. Ok. Pronto. Já desinstalamos aí os que a gente não vai usar. Agora vamos vir aqui nas configurações. Sobre. Aí você vem aqui em número da versão. E clica várias vezes, tá? Pronto. Agora você é um desenvolvedor. Agora você sai. Você vem aqui em opções do desenvolvedor. Agora aqui você tem várias opções, que antes você não tinha, para poder deixar a sua box mais rápida. Seu Android mais rápido, tá? Depois você dá uma olhada em tudo aqui. Mas basicamente, o que nós vamos mexer aqui, ó. Nas animações. Aqui, ó. Escala de animação de janela. Você pode... É... Já vem até desligado. Mas você pode colocar 0.5%, mas você pode deixar desligado também. Que aí vai ficar mais rápido, tá? Aqui já tá desligado. Ó, ó. Escala de duração de animação. Então, você pode deixar aqui, diminuir ou desativar. Que aí desativar vai ficar mais rápido ainda, tá? Então, como eu falei, ele tem outras, várias outras opções aqui. Mas basicamente, vai usar essas aí das animações, tá? Vai tirar aqui e vai deixar, em geral, a sua box bem mais rápida, beleza? Lembrando que eu tô usando aqui a H96 Pro 3GB de memória RAM, 32GB. Eu já fiz vários vídeos sobre ela. Dá uma clicada aí no link da descrição, tá? Pra conhecer melhor essa box. Galera, dá aquele like aí. Acesse o canal, que tem muitos outros vídeos aí sobre TV Box. Tranquilo? Então, valeu. Tchau. Obrigado. Tchau.